Olá pessoal, tudo bem? Hoje é 24 de São João, é dia de São João, nós estamos aqui na fogueira, eu fiz a fogueira ontem, é a tradição do Nordeste aqui, se o cabelo não fizer uma fogueirinha para se esquentar o negócio fica todo atrapalhado, aí eu fiz a fogueira ontem, botei fogo de noite, pegou a chuva, mas esse pau era grosso, aí não apagou-se não, ficou queimando a noite todinha, aí já remontei de novo hoje, e está queimando aqui ainda, é o frio maior do mundo, derra e pegou a chuva de uma noite quase toda, e está um gelo medão, já é 3 horas da tarde, e está desse jeito aí, aí turma agitando aqui para a gente queima, isso aqui é a tradição do Nordeste, fazer uma fogueirinha na noite de São João, o dia de São João para queimar, pois é pessoal, aí para fora o pessoal não faz não, não faz mais aqui no Nordeste, aí o pessoal tem uma história de atirar, festejar São João, aí a gente tem, a gente festeja São João aí, aí a gente tem um grupo de desbacamarteiro, tradição antiga, aí está quase morrendo, essa tradição, mas um bocado que a gente tem, bota para frente e lá, vai a gente tem um grupo de desbacamarteiro aí, a gente dá tira de espingarda, a bichona aqui, essa daqui é a famosa Riuna, chama Bacamar, um negócio muito legal, a gente se associa lá e cada um pode comprar, eles tem um garrabeço para tirar, vem aqui em São João, para festejar São João, todo mundo pode comprar outro, só é querer, então tem essa daqui, aí a gente vai dar um tiro, tem que ter a pova, a pova a gente compra pelo exército, a primeira pessoa fazia em casa, mas agora é o exército que faz, e a pessoa adquire, o representante lá, o chefe da turma lá, o Chris Detta, é quem fala quanto a pessoa quer um quilo, dois ou três, aí ele manda, diz essa quem manda, aí a gente compra, aí está aqui a pova, o resto ainda aqui, aí é a tira de festejo, toda vida teve isso aqui, aí eu vou dar um tiro aqui para a pessoa ver, quem nunca viu, quem viu, já sabe, quem nunca viu, é desse jeito, isso aqui quando a pessoa está andando para atirar nas casas, tem uns 20, aí ou mais, na equipe aí, aí eles hoje foram atirar no bocado de canto aí, mas não fui não, porque eu estou gripado demais, danado e não fui não, mas é muito animado, vai para casa de outro, vai para casa de um pouquinho, aqui, eu acho que eles hoje estão atirando na casa do presidente lá, na Santa Maria, e vou para lá, atirar lá, mas não fui não, aí coloca a pova, olha aqui, como é que é a pova? Essa pova aqui de primeira a gente fazia em casa, mas agora não faz mais não, é comprada pelo exército, o exército é quem faz, e o presidente da associação pede, aí você quer um quilo ou dois, aí vem, uma quantidade para cada bacamarteira, aí a gente coloca aqui na espingarda, na arma, aí, isso aqui se chama carregar, eu bato um pouco para descer a pova toda, aí bota uma bucha, a gente chama bucha, para ter um gênico, ou então qualquer outra coisa, isso aqui é antigamente, era 20, 30 pessoas, 40, atirando, todo dia de São João, e a noite de São João toda, e o dia, o cara ia para cada casinha de atirador, era uma festa que fazia, o camarada ia atirar, atirava, cada um dava 20, 30 tiros, é a maior tiroteia do mundo, aqui no Nordeste, mas agora está morrendo a tradição, ninguém quer mais não, só tem, pouca gente que tem, na espingarda dessa, aí o camarada vai, depois que bota a pova, ele bota a bucha, aí está a espoleta, aí coloca a espoleta, vem que a pessoa se envela logo todo de pova, aí tem gente que acha fedorento, por isso que, tudo quer, aí aqui atira, eita, esse nariz, eles estão doidos, que é porque, por que é que é tio, é porque o vídeo, ela está meia aqui, tem que me dar ajeitar, isso aqui se chama festejar São João, no Nordeste, essa tradição aqui, está confusando, toda a vida ter isso aqui, não é pólvora de mar não, que bota não, nada, primeiro era pai, era meio munguíxeto, mas depois a gente vai estar tudo reto, vai atirando mais, aí a pessoa fica só assumindo, vai para cá, o meu supremo também atira aqui lá, não fui não, estava frio não, ali, choveu a noite toda ontem, choveu a noite toda, hoje já choveu, a pessoa está pirando por aí, a pessoa escuta é hostia, limpa logo esse outro coelho, é a tradição do Nordeste, é o festival São João e São Pedro, isso aqui o nome é os bacamarteiros, bota ela mais para lá, quando for aqui, olha, caiu, eu vi que está ruim aqui, e já está ruim, tem que mandar, botar outro, nem a bicha fria não, pode subir, elas estão lá, elas estão lá no quarto, não se manteve medo, é só brincadeira que eu vou passar a noite, comendo bolo, comendo, tomando café, tomando cachaça, quem gosta, e atirando, festejando São João, tomando um vinhozinho, para esquentar o frio, e a animação dos camaradas do Nordeste, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um bom São João para todo mundo. Um bom São João para todo mundo, um bom São Pedro. E valeu.